Bom dia, nós vamos hoje entrar no primeiro domingo do tempo comum, do tempo comum, e nós temos uma surpresa, esse é o ano do Evangelho de Lucas, mas no primeiro domingo nós temos um episódio do Evangelho de João, e que só aparece no Evangelho de João, não tem nos outros três, e é o episódio que acontece em Caná da Galiléia, Caná é uma aldeia pequena, e não está muito longe de Nazaré, que era a cidade de Jesus, certamente tinha passado por ali, e ela está entre Nazaré e o lago da Galiléia, Cafarnaum, um pouco mais ao norte, e aqui o episódio diz o seguinte, que tinha uma festa de casamento, vocês imaginam uma festa de casamento, numa cidadezinha pequena, todo mundo se sente convidado para a festa, e aí diz que a mãe de Jesus estava lá na festa, e que Jesus e os discípulos dele também foram convidados, eu acho que é isso que azedou a festa, deve ter chegado tanta gente meio de penetra, que de repente a mãe de Jesus chega e diz, olha, não tem mais vinho, e Jesus diz, mulher, mas o que eu tenho que ver com isso, isso é o problema dos noivos, e aqui é algo muito interessante, a gente pensa que anunciar boa notícia é sair pregando, falando disso, daquilo, da lei, e não, a mulher está atenta, a mãe de Jesus diz, vixe, essa festa vai, vai azedar, de vez, porque como uma festa durava sete dias, e de repente já não tem vinho, e aquela multidão de gente, e Jesus diz, na minha hora, o que eu vou fazer? E ela nem liga para Jesus, ela vai lá nos empregados e diz assim, olha, faça tudo o que ele mandar, e aí tinha umas talhas de pedra grande, né, cada talha dessa tinha de setenta a cem litros, eram seis, e ele mandou encher até a borda de água, de água, né, e quando encheu, ele diz, agora pega um pouquinho e leva lá para o encarregado da festa para ele experimentar, e ele diz, poxa vida, como é que vocês guardaram esse vinho tão bom para o fim da festa, né, geralmente se servia um bom vinho no começo, depois que todo mundo já estava meio caindo pelas bordas, aí vinha o vinho ruim, ele diz, como é que vocês guardaram? E aí João diz, né, que os discípulos creram em Jesus e que esse foi o primeiro sinal, então, o que que João coloca como primeiro grande sinal na vida de Jesus? Ele coloca a alegria, a festa, o amor, e diz, isso é o sinal de que chegou uma boa notícia. Então vamos rever também as nossas coisas, né, às vezes a gente pensa que só tem que fazer reunião, pregar, catequese, planejar, e de repente o evangelho vai dizer, a festa é importante, a alegria é importante, celebrar o amor humano é importante e Deus se faz presente nesses momentos, então, celebrando com Maria, com Jesus, com os discípulos, com os noivos, essa festa, que nós também possamos crer na novidade de Jesus, que é a novidade da alegria, do amor, da solidariedade, da partilha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.